Agora vai Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar E todos os amantes adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive o mundo em que se perderam Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta à minha porta Pra dizer que me amava quando estava longe E deixar que amanhã junto nos impõe E que passe a ser vida o que hoje é só sonho E que se acabem segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te beijo Que mude o destino Que meu corpo encontre seu corpo E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços De um jeito que só você sabe E um jeito que Já não há razão pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Dessa vez a dizer tem que ser diferente E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço E assim quando eu te abraço Me aperta em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que sei De meu corpo, encontro em seu corpo Na terra, a terra, a terra, a terra E assim quando eu te abraço Me aperta em seus braços De um jeito que só você sabe De um jeito que Sei Passou da conta, agora chega Está escrito em seu olhar O sentimento quando acaba Coração então desaba Da vontade de chorar O beijo não é mais gostoso Fazer amor não dá prazer Já não te sinto em meu abraço Só eu sei o que é que eu faço Nessa parte Nessa parte de você Galera Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Vai ser melhor assim Se você sabe Você me fala com tanta certeza Que não tem medo de nada Teu amor tá me deixando E buscando e buscando outra estrada E o mundo em minha volta É só dor e solidão Você me pede pra que eu te esqueça De um jeito indiferente De um jeito indiferente Esqueceu que no passado Meu amor se fez presente Enfrentando frio e chuva Enfrentando frio e chuva pra aquecer Seu coração Acontece Está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada E implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida O que a gente já fez E o meu coração Vai levando O bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Virando a cabeça E rasgando Meu peito Não acontece Está tão diferente E eu não posso fazer nada Solidão é companheira Quase toda madrugada Implorar não adianta Se não vai querer ficar Então pode ir Mas vai na certeza Que vai de uma vez Esquece essa vida Que a gente já fez E o meu coração Vai levando o bom jeito Então pode ir Mas vai na certeza Que fica uma dor Que fica a tristeza E o resto de amor Que fica um amor E o resto de amor Que fica uma dor 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 Que fica a tristeza E um gasto de amor Tirando a cabeça E rasgando Meu peito Sente aqui comigo No sofá E vamos conversar É hora de Abrir o jogo Nosso amor está indo Água abaixo Se deixar virar relaxa Tem moral apaga o fogo Por que você não olha Nos meus olhos Seu beijo não tem O mesmo sabor O seu carinho não Me vai dormir Nem sua quando a gente Faz amor Você só vai tomar Banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é você Que satisfaço é você Você se esqueceu Que dentro desta casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exige Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Pra te fazer feliz Fiz o que pude Estou aguentando Estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Com ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos E reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Em parte combinamos Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Sem procurar palavras pra dizer Rasque o verbo de uma vez Faça mal e vai embora Eu sei que você tenta esconder Que outro alguém em sua vida Faz presença nesta hora Você disfarça e pensa que me engana Já não tem que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez Da minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando onde foi Que eu errei Você disfarça e pensa que me engana Já notei que nossa cama Está pequena pra nós dois Prefiro prevenir enquanto é tempo Vou sofrer por um momento Mas não vou chorar depois Eu já sei Que outro homem já roubou você de mim O que é que ele faz que é tão gostoso assim E supera tanto o amor que eu te dei Eu já sei Vou tirar você de vez Da minha vida Por favor me diga Antes da partida Que te amando onde foi Que eu errei